E aí então, meus amigos, no encontro de hoje, tendo recordado aí o que nós falamos sobre as últimas garantias fundamentais, devido ao processo legal, contraditório, principalmente, eu vou tratar com os senhores hoje, não apenas dele, mas quero falar com os senhores sobre o princípio da fundamentação, a garantia fundamental de que as decisões judiciais sejam motivadas, fundamentadas. E aí já dá para extrair um substrato dessa garantia, acabei de falar. Pela fundamentação, nós temos a garantia de que as decisões judiciais apresentem os seus motivos, os seus fundamentos fáticos e jurídicos, a exposição, portanto, do juiz, dos motivos da sua conclusão, das razões que levaram à sua conclusão, o que denota, portanto, uma ideia de racionalização, racionalidade do serviço, da prestação do serviço jurisdicional. Naturalmente, o juiz não pode decidir porque ele quer, ele tem que apresentar a sua razão jurídica. Bom, nós vamos encontrar a previsão normativa a nível constitucional dessa garantia num dispositivo que eu até já trouxe para vocês, tá? É o artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, falamos disso. Essa parte que me interessa aqui. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. A parte final volta a tratar da publicidade, né, aquela exceção. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes, seus advogados, somentes advogados, em casos nas quais a preservação do direito à intimidade, do interessado no sigilo, não prejudica o interesse público à informação. Falamos disso na publicidade. A ponderação de interesses entre publicidade da informação, proteção da intimidade, proteção dos interesses protegidos pela cláusula da confidencialidade, enfim. Então, esse artigo 93, inciso 9º, nós podemos separar em duas partes, né? Aquela primeira frase, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Aí você esquece o que está entre a vírgula ali e continua. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos, plá, 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 plá. Isso é publicidade. E no miolo ali, entre vírgulas, naquela primeira, tem fundamentadas todas as decisões sobre penas de nulidade. Então, isso nos leva a dizer o seguinte, ó. Vou recortar aqui o dispositivo. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Você pode botar assim, ó. Todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Eu só inverti a ordem para fazer sentido, tá? Mas é isso que está escrito. Quanto à garantia da fundamentação, é isso que está constando da Constituição. Todas as decisões serão fundamentadas sob pena de nulidade. Então, vejam que a fundamentação é um pressuposto de validade da decisão. A decisão somente será válida se ela for fundamentada. Nós vamos tratar disso adiante. Mas, processo civil, processo, de modo geral, teoria geral do processo, não tem como. Você tem que trabalhar com o conceito de lá na frente. Quando você estiver lá na frente, você tem que trabalhar dos conceitos que passaram lá atrás. Então, veja, no Código de Processo Civil, os senhores encontrarão no artigo 489, eu vou trazer aí ele para vocês, artigo 489, 489 do CPC, né? Quando eu não coloco ali o dispositivo, é porque é o CPC, para facilitar nosso papo aqui. São elementos essenciais da sentença. O relatório, inciso primeiro. Inciso segundo. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Eu falei, o juiz apresenta as suas razões fáticas e jurídicas. E o dispositivo. Então, inciso primeiro, relatório. Inciso segundo, fundamentação. Inciso terceiro, dispositivo. A fundamentação, ela é, portanto, um elemento da sentença. A gente pode reduzir, nesse momento, sentença como a representação da jurisdição. Não é apenas ela, tá? Nós veremos isso depois. Mas quando a gente fala em exercer jurisdição, uma das vias pela qual o Estado exerce jurisdição é por uma sentença, quando o juiz julga. E, ao julgar, ao sentenciar, o juiz deve apresentar os seus fundamentos. A exposição das suas razões, as razões da decisão. A motivação da sua decisão. Por isso que a doutrina costuma dizer que a fundamentação é um discurso de justificação da decisão. O juiz expõe as suas razões, justificando o porquê que ele chegou à conclusão X ou Y. Julgou procedente ou improcedente. E aí, essa exposição das suas razões acaba sendo, tanto para as partes, para a parte que ganhou saber porque ganhou, e mais importante ainda, para a parte que perdeu saber porque perdeu. Nós já tratamos aqui na aula passada. O contraditório como influência, o contraditório como direito a influenciar na decisão, ele é perceptível, ele é percebido, quando o juiz, na sua decisão, acolhe um argumento e diz porque acolheu, e também quando ele não acolhe um argumento e diz porque ele não acolheu. Isso é um direito das partes. Então, há um link muito claro entre o contraditório na leitura atual e a fundamentação. É um dever do juiz na fundamentação justificar o porquê que acolhe o argumento e justificar o porquê que rejeita o argumento. Aquela questão da qual nós já falamos, falar é uma coisa, as partes falam, esperneiam, alegam diversas considerações, e ser ouvido é outra coisa. Como é que a parte é ouvida? Quando o juiz, na decisão, analisa cada um dos argumentos, tanto o que ele acolheu quanto o que ele não acolheu. Isso se dá na fundamentação. Então, eu dizia, a fundamentação é uma justificação, é a exposição dos motivos, tanto para as partes, é o que se chama de perspectiva intrínseca da fundamentação, intrínseca de interna. Então, interna ao processo, participam as partes e o juiz. Então, o juiz justifica a sua decisão para as partes, mas também justifica a sua decisão para a sociedade, que é a leitura, a perspectiva extrínseca ou externa da fundamentação. O juiz, meus amigos, é um agente público, ele presta um serviço público, um relevantíssimo serviço público. Então, assim como o chefe do poder executivo é avaliado por suas decisões, e a mídia tanto fala aí, certa ou errada, e está certa a mídia, falar certa ou errada, cada um o seu papel. O papel do presidente, do governador, do prefeito, é tomar decisões. O papel da mídia é analisar se está certa ou se está errada, e da sociedade como um todo. A mídia ali como representante da sociedade. Assim como o chefe do poder executivo, assim como os parlamentares, os congressistas, os representantes do legislativo, tomam as suas decisões colegiadas e são julgados num ambiente público, político, por conta disso, a gente vive falando, se a lei está certa ou está errada, se a lei demorou ou não demorou, se eles vão trabalhar ou não vão, tem recesso. Os juízes também devem enfrentar essa prestação de contas para a sociedade. É o conhecido dever de accountability. Contability vem da doutrina norte-americana, um autor que trabalhava muito com ela, era o professor Ronald Dworkin, esse nome importante que os senhores tenham na mais alta conta aí, Ronald Dworkin, trabalhava esse dever de accountability. Os juízes também têm a contability. Os juízes também têm essa prestação de contas para a sociedade. Demonstrar que desempenham bem o seu papel. Isso, na nossa sociedade, era algo absolutamente distante. cobrava-se muito do chefe do poder executivo, dos legisladores e dos julgadores, pouco se falava. O juiz como uma casta intocável, uma outra categoria de sujeitos, de servidores e tudo mais, enquanto não são. Nos Estados Unidos, a cobrança em cima dos juízes é muito maior. A academia, as faculdades, as universidades, e não apenas, lá do censo, não na graduação, no âmbito de pesquisa das universidades, acompanham de perto o trabalho dos juízes. Tem diversos blogs, sites especializados, é um nicho do mercado jurídico. norte-americano, acompanhar o trabalho do juiz. É algo que eu deixo até aqui para uma proposição para os senhores. Quem sabe é algo que os senhores podem descortinar aí no futuro, porque é algo que não é feito aqui. Como é que eles fazem lá? Tem um blog, um site, um meio de comunicação qualquer, como eu disse, especializado em acompanhar o trabalho do juiz. E aí, assim como o jornal não tem os seus segmentos, lá também, esses meios de comunicação acompanham o trabalho do juiz, e cada um tem os seus setores. Então, vamos dizer assim, cada jornalista, barra jurista, cada um desse profissional, que acaba sendo um misto dessas atividades, assim como nós não temos aqui os comentaristas de política, tem alguns famosos aí, Anselmo Góz, Merval Pereira, dentre diversos outros, o Boechat, era um deles, comentaristas que trabalham no sentido, o Reinaldo Azevedo, que trabalham da política. Nós temos poucos aqui, na área de comunicação, que analisam o judiciário, e é muito. Se você for, eu não sei se os senhores têm hábito de ouvir rádio, é muito pouco o tempo que se dedica a falar sobre o judiciário. E aí lá, cada setorista, cada profissional desse, é responsável por um juiz, ou por um grupo de juízes. E aí, divulga, se vai trabalhar, se não vai trabalhar. As índias, as icrasias, tudo isso só muda tendo conhecimento. E isso aqui não é feito. Isso é um mercado que eu tenho várias ideias, mas eu tenho uma limitação que é comum a todos os senhores, que é o meu dia só tem 24 horas. E eu não consigo fazer, mas é uma ideia que eu acho que é uma boa ideia. Eu não preciso guardá-la para mim. Eu compartilho. Já falei isso várias vezes. Acompanhar o trabalho dos juízes. Botar a boca no trombone. Isso é democracia. Isso é democracia. Então, veja, o juiz, ao fundamentar a sua decisão, ele presta contas para a sociedade, se ele está julgando bem ou mal. Portanto, a fundamentação, ela é um discurso de justificação. A exteriorização, a exposição das razões de decidir, dos fundamentos fáticos e jurídicos da decisão. Mas vejam bem, tem mais coisa para falar. nós vimos, nós vimos, que está na Constituição, que tem que ter fundamentação sob pena de nulidade. Tem que ter fundamentação sob pena de nulidade. Vamos trabalhar esse aspecto da nulidade. O porquê que a ausência de fundamentação agarreta a nulidade. Vejamos.